Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser. E ele há de querer isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é MicaelMendes58. Então gente, vamos falar aqui sobre o Dabiloide? Vamos falar sobre a Débora, né? Gente, eu fico chocada. Era pra ter feito esse vídeo mais cedo, mas o tempo não deu. Mas estou aqui eu pra fazer agora. Então, ela postou lá, né? Tacou um dia que ela seja luz. Ela dizendo que ela é luz, né? Que ela passa por onde ela passa. Ela traz luz. Só se ela botar uma lanterna no fiofó, né? Onde é que uma pessoa trevosa daquela, energia ruim daquela, que chama as pessoas de laranja podre, entre outras coisitas e tal, traz luz pra vida de alguém? É luz. Uma pessoa, gente, que só tem rancor, que só tem raiva, que só tem ódio naquele coração dela, É luz na vida de alguém? Pelo amadrugado, uma pessoa da energia ruim, que só traz coisas não tão boas, né? E olha que eu tô sendo generosa nesse meu comentário. Diz que a luz, né? Diz que as pessoas estão incomodadas com a luz, a escuridão, as trevas se incomodam com a luz. Realmente, mas não é o seu caso, Débora. Que você nunca foi luz, nunca foi luz. Você é uma pessoa muito rancorosa, sabe? E quem tem muito rancor, muita raiva, muito ódio no coração, só atrai coisas trevosas. E eu tenho certeza absoluta que você não atrai luz. Você sim é as trevas, sabe? Ah, gordinha, gente, eu tô falando do que eu sei, eu sou espírita. Há 25 anos ou mais, nem sei, já perdi até as contas. Sabe? E eu sinto, eu sinto de longe. E a pessoa, gente, fica jogando indireta. Diz que quem fez o marido na cozinha foi ela, com o ex. Gente, ela falou umas 4 a 5 vezes nesse vídeo, ressaltando que foi ela que inventou esse quadro. Mentira, porque tem um canal, gente, que eu não lembro o nome do canal, mas tem um marido na cozinha. Né? Sei não, viu, gente? Ah, e foi falar de uma receita que só ela tinha, que se alguém estivesse lá, comentasse. Ah, gente, me poupe. Ó, criatura narcisista. Pela madrugada, né? Coitado desse guaxininho, viu, gente? Se eu fosse tu, guaxininho, ó, pegava o beco. Né? Mas você não pega. Agora não, né? Mas na hora que ele se encesar, gente, ele vai, ó, pernas pra que eu te quero, né? Não é um prato de comida, um carro, uma casa que vai prender ele. Cês vão ver. Quando a mamata acabar, por que ela, gente? A Débora, ela não tem... Não tem nada. A mulher que ganhou tanto dinheiro na plataforma do YouTube e nunca fez nada na vida. Nunca fez nada na vida. Agora que comprou um carro, né? Que com certeza foi duplique splits. Que eu duvido muito que ela tenha financiado. Outro dia, uma das nossas escritas diz Gordinha, ela tem que ser esquecida. Eu concordo totalmente com você. Ela tem que ser esquecida, né? Ela tem que ser deixada de lado. E outra coisa, gente. Ela vai ficar... Ela vai ficar do jeito... Que eu não sei nem se ela vai ter coragem de botar a cara na plataforma. É, gente. Isso aí é questão de tempo. Isso aí é questão de tempo. Porque ela diz que faz vídeo pra meia dúzia de pessoas. Que mentira. Ela faz porque ela precisa de dinheiro. Se ela não precisasse de dinheiro, cês acham que ela estaria aí? Não estaria, gente. E ela se diz culinarista. Mas não é, gente. Não é. Ela não sabe cozinhar direito. Eu cozinho trilhões de vezes melhor que ela. Com certeza. Minha comida, gente, é deliciosa. Sabe? Aqui no condomínio, quando eu começo a cozinhar, o condomínio fica muito com aquele aroma, sabe? De comida caseira. É isso. Mas a Débora, gente. Aí vem falar que o mozinho era igual ao pai dela, gostava de cozinhar, gostava de limpeza. Débora, todo mundo sabe que você não se dava bem com teu pai. Todo mundo sabe disso. Assim como você não se dá com a sua irmã. E a pessoa, gente, que é de mal com a irmã. Sendo que a irmã é uma mulher de bem, que dá pra ver de cara que a irmã dela, cozinhando com a Nani, é uma pessoa de bem, uma pessoa que tem uma família bonita. É uma mulher muito educada. E é uma pessoa que você sente que ela é dedicada, é limpa. Diferente, né, de você. Que só transmite ódio. Gente, se vocês verem, a pessoa que se diz que é a luz, é comentando sobre a minha pessoa, mas só que ela não sabe, gente, que o que vem de baixo não me atinge. Né? Eu me considero uma mulher empoderada, mas a dona Débora é empoeirada, né? Porque é uma pessoa que surta por nada. É uma pessoa que não tá... Débora, tu não tá tendo paz de espírito. Tu não tá tendo tranquilidade. Se você não tiver cuidado, você vai ficar louca. Sabe? Louca. Vai ficar louca. Gente de Deus. E ela só quer receber elogios. Ah, você é linda. Você é maravilhosa. Tua família é linda. Né? Família entre asos. Porque a família dela só é ela e o marido. Porque os irmãos e os sobrinhos não existe pra ela. A irmã, desculpa, gente. A irmã e os sobrinhos não existe pra ela. Gente, eu até... Assim, eu não gosto de falar muito o nome da irmã da Débora, porque ela não tem nada a ver com essa história. Eu só tô dando tipo que um exemplo que eu acho dela, que é diferente da Débora, sabe? A diferença ali é gritante. E Débora, se diz que é de luz, quem é de luz não fica nos comentários alfinetando as pessoas, não. Será que ela acha que eu me incomodo com isso? Não me incomodo, não. Eu só tô falando sobre isso aqui porque as meninas pediram, né? Mica, comenta sobre isso. Mas eu não me importo, gente. Eu não me importo. Tem um comentário lá que ela tá me chamando de Annabelle. Annabella. Annabelle, né? Será que ela acha que eu vou ficar com raiva disso? De maneira nenhuma, minha querida, que eu sei a mulher que eu sou, né? Eu não preciso... Eu não preciso... Gente, eu ia dizer uma coisa aqui, mas eu vou deixar em ofen, né? Tem certas pessoas por aí que precisam pagar o homem pra poder ficar com elas, né? E esse não é o meu caso. Né? É verdade? Tem gente que abre a boca pra dizer ai, meu marido. Não. A Débora, né? Mal conhece o cara, já colocou dentro de casa. E se você é uma mulher empoderada, não sabe viver sozinha, não sabe se virar sozinha. E ainda diz que é a luz, né? Tanto ódio no coração que ela tem e ela ainda fala que é luz. Luz de quê? Uma pessoa trevosa como ela. Luz de quê? Digo isso, gente. Tô falando sobre... Sobre a espiritualidade... Na espiritualidade. A Débora é uma pessoa sem luz. Sem luz. Olha que os olhos são o espelho da alma, gente. Os olhos são o espelho da alma. E a pessoa que é muito... Tem muita raiva de tudo, tem muito ódio, só atrai coisas que não são muito boas. Aí eu fico passada, gente. A mulher, eu sou luz. Traga luz, seja luz. Né? Não seja... E sempre cheia de indireta, sempre cheia de veneno, né, Débora? Seja luz. Agora eu te pergunto, moleque, o que tu faz nessa vida pra ser luz? Porque ser luz é uma coisa totalmente diferente, né? Primeiro que você não tá tendo paz no espírito, paz no teu coração. Tu não tá tendo. Né? E é... É digna de pena, gente. A única coisa que eu posso dizer pra vocês. Digna de pena. Vocês verem os comentários dela, que ela se refere tanto... A mim, como os canais de resenhas. É... Como as meninas aqui do nosso canal. Entre outras. Mas é isso. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.